Saudações a todos os rappers daqui fala a vossa insônia Real niggas quando cuspem sabe sacrimonia Até água quente sabe que eu sou mais morda Isso é estilo ao de sul, não é carro só com a sônia Super estupefacto, o mais quente é um facto Nós comemos juntos, só que em diferentes pratos Eu até fico mal-like com esses novos palhaços Querem que eu caia nessa, mas desculpa, eu não danço Bifes com sangrinho, né papuxos da tua idade Não coloca roupa grande, curto, não te cabe Eu respeito nova velha escola se não sabe Se eu consigo ser a junção do Pac e do Young Tag Querem que eu caia, mas tô firme com os meus manos E se perguntam como é que eu estraguei os planos Eles nunca perceberam que eu tô no outro ramo O G Sandrinho, apenas com 20 anos Querem que eu caia, mas tô firme com os meus manos Eles nunca perceberam que eu tô no outro ramo Se não foi 2005, deve ser 2004 Eu cantava com o Duro, mas era rap no quarto O estilo que o meu coto ouvia, era rap e o R&B E eu entrei na onda dele e comecei a consumir Naquela altura eu já rimava melhor que o Pou G Só faltou oportunidade pra mostrar o que eu senti Foi de dificuldade, mas continuam a insistir Quanto a nova nova escola tinha que refletir Não faça frente com manos que você sabe que não pode Tô nigga, não é quente, só tá com febre tifoide Querem que eu caia nessa conversa ou à toa Só que será difícil, eu não banho na lagoa Rappers com conversa, dedice, que nunca disse Enquanto isso, dedice, eu acho que isso é burrice Eu respeito nova velha escola, se não sabes Eu consigo ser a junção do Xuxo e o Flight Squad Querem que eu caia, mas tô firme com os meus manos E se perguntam como é que eu estraguei os planos Eles nunca perceberam que eu tô no outro ramo O de Sandrinho, apenas com 20 anos Querem que eu caia, mas tô firme com os meus manos E se perguntam como é que eu estraguei os planos Eles nunca perceberam que eu tô no outro ramo O de Sandrinho, apenas com 20 anos Yeah, olá Nós coloca aquela cena aí da Focus Studio Yeah, aquela do sorriso Focus Studio É mesmo essa, é mesmo essa Uh, yeah Tô apenas com flutuando Tô apenas com flutuando Tô apenas com flutuando Tô apenas com flutuando